Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, vou fazer um tour aqui pra vocês, que hoje eu mudei novamente aqui de lugar as suculentas que precisam de mais sol, porque como a gente já está no outono, né? Inverno chegando, o sol já virou bastante e elas estavam ficando numa parte que só estavam tomando umas duas ou três horas do sol da manhã. Quando eu fui perceber esse final de semana, eu falei, nossa, tem que trocar rapidamente, porque não estava sendo suficiente, né? E essa parte aqui, pelo menos até duas, duas e meia da tarde, elas têm sol. Eu não consigo sol até quatro, cinco horas da tarde sobre elas, infelizmente, porque a sombra chega nelas, né? E elas já ficam na sombra bem cedo. Aqui na frente, eu aproveitei cada espacinho pra colocar elas no sol, né? Aqui tá a minha Angel, que tá começando agora a brotação, ela sofreu muito com a chuva. Tem esse aionio que eu ganhei a mudinha dele há pouco tempo, ele tá aqui, mas eu não vou deixar ele ficar no sol pleno, não. Como esses dias tá muito nublado, eu deixei ele ficar aqui por um tempo e vou voltar a ir pra outra parte, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, onde tá meus aionos. Então, desse lado, eu dei prioridade para as minhas eixeverias. Então, coloquei, comecei aqui só com eixeverias, pra que elas tomem bastante sol, fiquem bem compactas. Elas estão bem, assim, clarinhas, né? Mas eu tô deixando elas aqui. Como não tá dando sol esses dias, elas estão mesmo, olha, precisando, né? Olha que cor, tá bem clarinha, precisando de receber mais sol pra ganhar coloração, já estão desenvolvendo. Então, eu fiz assim, fui colocando elas nessa parte aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês a parte que elas estavam. Aqui, por enquanto, deixei meus bonsai no chão, porque eu tô sem suporte pra colocar eles num lugar adequado, vou arrumar depois e vou colocar, mostro pra vocês. Vou fazer poda deles também. Aqui tá meu bonsai de Porto Lacariafra, que vai ficar redondinho. Ele tá bem bonito. Esse outro é o que vai ser mais retinho, vou deixar ele um pé mais alto. Vai ser um bonsai um pouco diferenciado do outro, né? Então, aqui ficou nesse espaço. Essas plantas, elas já estavam nesse espaço aqui, ó. Então, esse espaço, é onde tava esse quadrado aqui, tava esse pallet que eu trouxe pra cá. Então, aqui eu fiz o suporte dele mais avançado, porque essa parte, ele toma mais sol. Ele tava recebendo sombra bem rapidinho. Aqui, eu ainda vou ter que fazer algumas mudanças. Eu vou fazer a poda do meu Sedum Palmieri, porque, por enquanto, ele tá pendente, mas ele tá bem velho já. Então, eu vou renovar ele inteirinho, fazendo podas, colocando só as rosetinhas dele pra renovar ele inteirinho, no vaso novo, que ele merece, né? Aqui, eu achei na rua, jogada no lixo, esses galhos de metálica. Eu peguei ela e trouxe pra casa. Como vocês sabem, aí, se eu achar galho de muda, qualquer muda, qualquer planta jogada no lixo, eu recupero elas, né? Então, eu achei, era uma poda bem velha, já a pé bem antigo. Pelo jeito, a pessoa, né, já tava bem velha mesmo, a pessoa arrancou e descartou. E eu tô tentando recuperar alguma coisa dela, que, como vocês já sabem, quem me segue sempre aqui, vê a dificuldade que eu tenho com a metálica, que é muito chata mesmo, né? Não sou eu, várias pessoas já tiveram dificuldade com a metálica. Nesse vaso aqui, pessoal, eu coloquei o meu chifre de alce pra brotar, porque eu tinha que fazer poda nele, ele deu problema no caule. Cortei o caule dele inteirinho, tirei só as ponteiras dos galhos e plantei. Mas já tá enraizando, soltando folhas novas. Olha aqui, folhas novas. Ele tá desenvolvendo bem. Coloquei a minha orelhinha de chureque, tá maravilhosa, tá tomando solzinho. Agora, nesse momento, o sol tá começando a sair um pouquinho, tá muito sem sol esses dias aqui, pessoal. Tempo muito nublado, choveu, chuva mesmo fora de época mesmo. A gente ficou assim até achando interessante, os trovões, chuva, em pleno final de abril já, né? Hoje é primeiro de maio. Então, o abril, finalzinho de abril, choveu bastante aqui. É bem atípico, é mais nublado, né? E desse ano, graças a Deus, veio chuva. Aqui, eu fiz algumas mudanças. Coloquei alguns aionios. Esses aionios não precisam de receber muito sol. Então, eles estão nessa ponta. Mas ainda vai, vou trocar algumas coisas, né? Estou sempre em mudança aqui, né, pessoal? De acordo com a necessidade, eu vou estar fazendo sempre mudanças e mostrando pra vocês. Esse aionio, na época da chuva, eu perdi bastante dele, mas agora ele tá começando a renovar. Eu dividi ele, ele tava numa cuia, eu dividi, coloquei uma aqui, nesse vazinho pequeno, e plantei a outra parte dele, que tá mais bonita, nesse outro pote, pote 15, e deixei assim, ó, já tá brilhando. Olha, começando a brotação nova. Então, tá maravilhoso. A minha colher de cobre, tá? Uma coisa mais linda. Tá crescendo muito, ela cresce em formato de arbusto, né? Então, ela ainda vai ficar bem altinha aqui. E entre essas folhas, ela vai desenvolvendo brotações, que vai fazer com que ela fique mais bonita no formato de árvore. Gosto demais dessa planta. Olha que cor que tá essas folhas novas dela, pessoal. As velhas vai perdendo essa fluína marrom, vai ficando esverdeada novamente, né? Mas as folhas novas, é que tem essa coloração mesmo de cobre. É fantástica essa planta. Do lado dela aqui tá a minha colher de prata, que desenvolve bem lentamente. Quem tem ela aí sabe como que é, né? Desenvolve muito lento, mas é por causa da cor mesmo. Ela tem essa camada serosa. Ela não tem aquele verde predominante, né? Pra tá crescendo mais rapidamente. Então, ela é uma planta que a gente tem que ter paciência mesmo, pra ter uma planta grande. Leva tempo, né? E ela vai crescendo aos poucos. Tenho aqui esse senécio azul. Tá cheio de folhinhas secas já, porque já desenvolveu, né, pessoal? Já cresceu. Então, vai crescendo e vai descartando as folhas velhas de baixo. Toda hora que eu passo perto dele, eu faço uma limpeza no caule dele. Mas eu não consegui ainda limpar completamente. Ele tá nesse vaso bem alto, que eu quero que ele cresça bastante, fique bem bonito. Tô dando condição pra que ele cresça, né? Aqui tem essa crássula verdinha, que tá voltando a recuperar agora. Teve muito feia com a chuva. Quase perdi, mas tá ficando bonita novamente. E aqui, olha, eu retirei hoje, como eu tinha várias rechevelhas nesse meio aqui, pessoal, misturado no meio dessas plantas, eu fui retirando todas elas e levando pra lá, né? Onde eu mostrei pra vocês agora, no início do vídeo. Então, lá estão todas as rechevelhas que eu levei pra lá, retirei daqui. E aqui eu fui renovando o espaço, colocando as outras que estavam no chão. Tinha muita planta perdida. Aqui tem um aionio aqui, que eu vou deixar ele junto com os outros. Mas, por enquanto, eu coloquei ele aqui, né? A minha pele tá maravilhosa. Eu vou dar ela substrato novo. Eu plantei ela nesse substrato. Elas estavam todas decapitadas, né? Aí eu peguei, plantei assim. Já desenvolveu. Tá crescendo. Mas eu vou comprar um substrato e vou plantar ela no substrato novo pra que ela cresça. Eu quero que elas fiquem assim, o máximo da condição que ela tiver de desenvolvimento. Eu quero ela bem linda porque é uma das suculentas mais, assim, que eu amo de paixão mesmo. É essa. Que eu gosto demais dela. E aqui desse lado, eu não mexi, não. Aqui tá do mesmo jeito, né? As rosas... Então, as bacias maiores, cheias de plantas, misturada mesmo. Não tão, assim, tão bonitas, assim, ao sol, pessoal. Dá pra perceber agora que o sol já... Olha, tá bem... Agora ela abriu. Ficou maravilhoso. Olha só. Olha aqui a divisão, ó. Vou mostrar bem. Eu acho que vai dar pra vocês verem aqui no chão, ó. Essa divisão aqui, ó. Aqui, onde estavam as eixeverias, por isso que elas não estavam tomando sol. Agora é meio dia e pouco. Tá vendo que o sol já acabou nesse canto? E aqui elas estão no sol. Então, eu tirei elas daqui, da sombra, e trouxe elas pra onde realmente elas vão receber a maior quantidade de sol que elas precisam, né? Então, aqui eu gostei muito. Tá vendo que tá tendo a minha sombra passando ali? Aqui eu gostei muito. Ela ficou dessa forma. O cantinho lá tá na sombra e esse cantinho aqui recebeu sol. Que é muito importante e necessário pra elas. Aqui tem uma bacia no chão. Vou até puxar ela mais pra cá, que é o meu senécio. Ele não tá recebendo sol ali onde ele tava. Pusei ele aqui. Vou tentar também arrumar um lugar pra ele. Hoje eu tô dando uma arrumada aqui, na medida do possível. Não tanto assim. Não vou ficar o dia todo por essa conta. Mas, assim que eu tenho um tempinho, vira e mexe, eu volto aqui nelas. Não tem jeito, né, pessoal? Eu não sei fazer outra coisa sem ser... Toda hora eu venho aqui, dou uma mexidinha, troco um vaso, e tô aproveitando também pra mostrar esse tour pra vocês, que eu fiz essa troca, né? Fiz questão de mostrar aqui pra vocês, porque ficou bem legal, pessoal. Gostei muito. As rosetinhas ficaram todas na frente. A minha Calanchoe Gastone Bonieri, que eu troquei também há poucos dias, ela tá aqui agora recebendo bastante sol, que eu quero que ela fique bem rosada. É uma planta bem gigante, então ela tá aqui, ó. Tem mudinhas na folha. É uma planta bem comum, pessoal. Muito comum. Só que pra mim, ela é tão preciosa quanto as outras. Eu acho ela muito linda. Aqui tá a minha Xeveria Paula, que eu fiz poda há pouco tempo, já renovou toda, já tá desenvolvendo. Claro que tem mancha ainda da época de chuva, que ela sofreu muito com as chuvas. Essa bacia aqui, ó, já renovou bastante também. Tem algumas folhinhas feias, mas já renovou bastante, já tá crescendo bem. Olha como que tá linda a minha Dark Vader, pessoal. Olha que roseta maravilhosa. Ela tá toda viradinha pra cima e agora ela vai ganhar coloração, porque não tava recebendo sol o suficiente, né? E o sol esses dias tá entre nuvens, mas ele aos poucos, ele vai dando coloração de novo, né? E é até bom que ele fique assim, porque se ele abrir completamente, pode ter queimadura, né? E eu trouxe elas pra cá, assim mesmo, e tô na sorte aqui, entregue na mão do Senhor, né? Que ele não deixe elas queimar, não, porque eu tinha que trazer. Ou eu trazia elas pra cá, ou deixava onde tá. Ah, e aí não ia ficar legal, né? Ia continuar sem receber sol. Eu não posso ficar aqui em cima delas o tempo todo trocando, né, pessoal? Então tem que ser assim. E, mas vai dar certo. Eu já coloquei da forma que tinha que ser. Essas aqui já recebem bastante sol, então já tem bastante coloração. Olha que coisa bonita que tá. Essa calanchoe. Tô com vontade de renovar a bacia dela, mas tem dica, eu gosto de... Às vezes eu penso em deixar pra lá. Ela abriu a flor que tava aqui nessa hacha, e aí, ó... Ela abriu florzinhas amarelinhas, aí, quatro pétalas. Bem simples, eu não importo com flor de suculenta, não. Eu não gosto. Eu prefiro tirar fora, né? Que interessa pra mim, essas folhagens lindas que elas têm. Mas eu deixei pra mostrar pra vocês, quem não viu ainda, quem não conhece, né? Então eu deixei pra mostrar pra vocês. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, aqui a minha Echeveria pulvinata, ela tá desenvolvendo bem agora. Ela já tá com as rosetinhas bem renovadas, com folhas novas. Olha como que ela tá linda. Ela fica toda vermelha, parece um veludo mesmo no inverno. Então tá bem bonita. Eu não vou alongar muito o vídeo, pessoal. Vou parando por aqui. E tem outra parte ali em cima da mesa. Depois eu volto, faço uma outra parte pra vocês, mostrando como eu sempre faço. Duas partes, pro vídeo não ficar muito longo. O sol agora tá muito quente. Olha que delícia que tá. Eu amo ver o sol nelas, pessoal. Assim como eu gosto também de quando eu sei que elas estão muito secas e chega a chuva, ou então eu vou molhar elas em dias que elas estão muito secas. Então eu gosto de saber que elas estão recebendo algo que elas necessitam bastante naquele momento, né? Agora elas precisam do sol. E ele abriu agora e tá bem quente. Tá bem gostoso. Olha a visão delas. Eu vou encerrando o vídeo aqui mostrando pra vocês elas assim bem de pertinho, com bastante sol. Olha aqui o reflexo do sol atrás da Calanchoe Vive, hein? Olha como que tá lindo. Olha a sombra, né? Olha como que elas estão maravilhosas agora. Todas recebendo sol. É muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado do tour rapidinho aqui, porque pro vídeo não ficar muito longo e cansativo, né? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.